Vamos lá pessoal, o Bruno Irenara vem trazer pra vocês aí a Champions League, é, jogos de terça-feira, depois da introdução do vídeo eu vou citar todos os jogos e também quem sabe um possível saldo de gols, que é a intenção, quando é, quando tem muitos jogos a gente sempre fecha uma zaga, porque fica mais fácil, né, se não tomar gol. Mas temos bons jogos, temos Real Madrid, jogo em campo, Manchester United, temos o Napoli, vai pegar o nenhum Berlim, o nenhum Berlim vai dar um spoiler, né, é o, no campeonato alemão, se não me engano são 5 derrotas seguidas, 15º, brigando pra nunca, lá cai 3, né, eles estão lá na, uma vaga acima do rebaixamento, então também dá pra apostar no time do Napoli, deixa o like galera aqui, sininho ativado, todo dia a gente sempre traz vídeo aí pra vocês, beleza, vamos montar nosso time então da Champions League, os jogos de terça. Vamos lá, temos Sevilha, Arsenal, Manchester United, Copenhague, o Benfica contra a Real Sociedad, o Lens contra o PSG, o Braga contra o Real Madrid, e o União Berlim contra o Napoli. Pra quem quer fechar o saldo de gols, esse time do União Berlim, no campeonato alemão, tá na 15ª, se não me engano são 5 derrotas seguidas que eu pesquisei, e o Napoli tem bons jogadores. E o Real Madrid contra o Braga, vamos tentar fechar, vou fechar, ó, eu gosto muito do de Lourenço, apesar que a média dele é um lateral que sempre tá pontuando, são 15 desarmes, ó, acho que ele não negativou, daria pra colocar o de Lourenço, deixa eu ver o outro do Napoli, o Matias Oliveira, deixa eu ver ainda, o Matias Oliveira só foi bem contra o, no campeonato alemão contra o Letty, né, foi 4x0, depois negativou, mas a zaga do Napoli é mais para o saldo de gols, e o Real Madrid temos o Carvajal e o Mendy, deixa eu ver uma média do Mendy, é, média do Mendy razoável, e o Carvajal é um pouquinho melhor que ele, ó, o Carvajal já vem em dois jogos mitando, então a gente vai colocar o Carvajal, e vamos colocar o de Lourenço, do Napoli, focar nesses dois times para a zaga, por enquanto a Laba, o Rudiger, deixa eu ver os jogadores do Napoli, que estão prováveis, tem o Natan, e o Rame, aí já a média deles não é muito boa, tem outros, também outros zagueiros, tem o Antônio Silva aí do time do Benfica, ó, o Sérgio Ramos que voltou para o Sevilha, deixa eu ver o que mais aí, o pessoal quer sempre dar, é mais para saldo de gols, a nossa intenção é um saldo de gols, ó, o Baguio no Night, deixa eu ver se tem outro, o Berlim, vamos lá, vamos colocar por enquanto, então, o Rudiger, o Alaba, no goleiro, deixa eu ver o Mered, o que para colocar o que, a gente foi de Real Madrid praticamente, só que só mudei o lateral Mendy, por causa do de Lourenço, que é um jogador que eu gosto mais, né, para que ele pontua mais, por isso mesmo, Antelotti, meu treinador, depois eu coloco os reservas, vamos ver o meio campo, o Bellinger não tem como, deixa eu ver a média dele, só não foi bem na rodada passada, contra o próprio Sevilha aí, ó, o resto é só mitada, só mitada pedrada, vou colocar também o Bruno Fernandes, foi muito bem na, nesse jogo que teve da data FIFA, tudo bem que pegou, né, a Bósnia, aí a terceira, porra, mas eu tenho o Odegaard, o Zelinski, o João Mário também, João Mário do Benfica, já é um pouco mais veterano, ah, será que o João Mário só foi bem na roda, Champions passada que eu até coloquei, deixa eu ver aqui, mas Rakitic não, o Mirino, deixa eu ver se tem outros, Camavinga, Ricardo Horta, porém coloquei jogadores do, 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 do Madrid atrás, ó, o Valverde, deixa eu ver o Valverde, o Valverde é mais defensivo, tô pensando em colocar um cara mais ofensivo, nesse, ó, do, do, do PSG, tem o Saibu Ismael, deixa eu ver, tá, só foi bem nessa rodada 21, não dá pra confiar muito, deixa eu ver aqui mais, Real Sociedad, ó, o Braz Mendes, esse cara também costuma fazer uns golzinhos aí, na Real Sociedad, 11, 2, o problema é que o jogo é fora, né, fica meio com o pé atrás, quando o jogo é fora, o Benfica não é qualquer time, né, bom, vamos, vamos lá, vou colocar, deixa eu ver o Zelinski, é, não é, não, tá muito bom, o Odegaard, deixa eu ver a média dele, é, só foi bem, é, é aquela gangorra, vai bem, então vou colocar o Zelinski, aí eu coloco ele na minha, na minha reserva, o Odegaard, beleza, vamos ver os, os atacantes prováveis, o Saka, que vem fazendo gol, olha, a média dele muito boa, do time do Arsenal, o Antony não, o Gabriel Jesus pode ser, para quem não quer ir com o Saka, aqui no Arsenal ele vai bem, na seleção, Vinícius Júnior, boa, sempre, deixa eu ver aqui mais, olha, o Kravicella, difícil falar esse nome, 18 pontos contra o Verona, na rodada passada, no campeonato italiano, são dois gols, deixa eu ver a média dele, muito bem, dá para colocar o David Neres, Lujong, eu não vou ficar vendo todos, para o vídeo ficar muito longo, do mundo, estou vendo só os principais, do PSG, olha, fez o gol, PSG, acho que joga em casa, não, joga fora na França, aí já é mais difícil, olha, Nesri, deixa eu ver, dá, dá para colocar também, contra o Real Madrid, fez zero, jogador também, tem bem regular, e o Sevilha, vai contra o Arsenal, Politano, Simeone, do time do, também do Napoli, mas se fosse para colocar, ou colocar, colocar o Kravicella, deixa eu ver, o Zarbay, Real Sociedad, caraca, metade do cara, Real Sociedad, joga, quanto bem fica, joga fora, Nenhum Berlim, Nenhum Berlim, está mal, Cubo, Bruma, do Braga, deixa eu ver, essa mitada dele, caraca, contou Nenhum Berlim, eu coloquei a Jaga do Madrid, mas vai ser difícil, esse jogo aí, contra o Braga, o Braga, acho que está na terceira colocação, no português, se eu não me engano, contra o Napoli, perdeu no Napoli em casa, mas fez um golzinho, vamos lá, colocar o Vinícius Júnior, dobrei, não estou a fim de dobrar, é um ou é outro, se não, não matam alguns jogadores, para quem quiser dobrar, também vale, vou colocar o Saka, e falta um, deixa eu ver, o Hartford, contra o Copenhague, contra o Copenhague, porém, que ele não está fazendo, muitos gols, deixa eu ver, o Rudigan, holandês, 14, costuma fazer uns golzinhos, é, é, costuma dar mais metadinha, colocar um de cada time, se não, colocar o Kravitiara do Napoli, contra o Nenhum Berlim, fraco o Nenhum Berlim, coloquei o Belligan já, já foram os três, não, ah, o Belligan está, desculpa pessoal, confundi, é que ele faz tantos gols, que eu acabei confundindo, então dá para colocar o Vinícius Júnior, pronto, nossa, eu estou, a cabeça está longe aqui, meu atacante reserva, colocaram o Gabriel Jesus, na lateral, vou colocar o Matias Oliveira, na zaga, eu coloco o do Napoli, deixa eu ver, o que está o provável do Napoli, o Natan, o Brasil do Natan, e o gol, vou colocar o Merete, no gol, esse ficou nosso time, da Liga dos Campeões, jogos de terça-feira, galera, em quarta, a gente vai montar também, para vocês aí, tamo junto, valeu te salvar.